Você que joga Brookhaven sabe que todas as casas do jogo possuem cofres, mas será que você sabe quais as casas com os cofres mais seguros? Mas pode ficar tranquilo que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as 5 casas com os cofres mais seguros do jogo. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Quem não deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho vai ser a pessoa mais azarada de 2024. E a primeira casa com o cofre mais seguro que eu vou mostrar para vocês é essa daqui galera, na verdade não é bem uma casa. Na verdade galera, isso daqui é um apartamento tá? E é esse apartamento aqui que eu vou mostrar para vocês ó, é esse apartamento aqui ó, o apartamento azul. Galera, a impressão minha ou tem outra pessoa aqui comigo? Quem que é essa pessoa aqui? Meu, é o Messi, ele tá correndo em volta de mim? Olha isso daqui, o que que o Messi tá fazendo na minha casa? Oxi, tem um Papai Noel lá fora também? Não é possível, isso daqui tá muito maluco. Cadê? Eita caramba, o Papai Noel tá aqui no servidor e ele não tirou a habilitação do trenó dele, será que ele vai deixar um presentinho aqui pra mim? Eita, bugou lá em cima. Meu, o que será que o Messi tá fazendo aqui no servidor? Eu vou perguntar pra ele o que que ele tá fazendo aqui. Oi Messi, tudo bem? O que 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 acontece se tem algo de errado com esse Messi aqui? Eu perguntei aqui pra ele ó, você gosta de jogar Brookhaven? É impressão minha ou esse Messi tá imitando o Cristiano Ronaldo? O que que vocês acham aí em casa? Já sei aqui o que eu vou perguntar pra ele. Calma, fica só olhando. Olha só o que eu perguntei pra ele. Você está imitando o Cristiano Ronaldo? Agora ele vai ter que falar galera. Ele já respondeu aqui ó. É cada uma que aparece aqui em Brookhaven galera. Galera, se vocês olharem aqui essa casa, ela é muito futurística. É uma das casas mais maneiras que eu acho aqui em Brookhaven. E todo mundo sabe que os cofres eles ficam no closet. Então se a gente vier aqui, entrar aqui no banheiro, o closet vai estar aqui ó. Mas o que eu falei pra vocês, que essa casa é totalmente segura. O cofre dela é muito difícil de achar. Então se a gente entrar aqui ó, e vier aqui do lado, não tem nada. Porque o cofre ele é totalmente seguro. E agora eu já quero fazer um desafio aqui pra vocês. Eu vou dar 5 segundos pra você comentar aqui onde está o cofre dessa casa. Valendo! E agora eu vou revelar pra você esse mistério tá? Se você acertou, eu vou deixar um super like no seu comentário. Galera, sim, o cofre está aqui dentro tá? Ele tá por aqui. Só que olha só onde que ele está. Atrás desse espelho. Totalmente seguro. Nunca uma pessoa vai imaginar que tem que atravessar o espelho da parede pra acessar esse cofre. E essa é a casa número 1 de cofres seguros. E a segunda casa com cofre bem mais seguro de Brookhaven é essa daqui galera. É essa mansão de Rico. E essa mansão aqui tá com cara de ser a mansão do Messi né galera. Porque só o Messi pra ter uma casa desse tamanho. Galera, e como eu sempre falei pra vocês aqui no jogo, os cofres ficam escondidos no closet né. E ó, se a gente olhar aqui ó, não tá no banheiro. Não tá aqui ó, não tá. Não está aqui também nesse outro quarto. Não tem nada aqui ó. Não tá nesse banheiro. Ó o closet aqui ó, não tá. E sabe por que não tá? Porque eu falei pra vocês que eu vou mostrar as casas com os cofres mais seguros de Brookhaven. E não poderia estar num lugar super fácil né. E esse aqui é o último quarto ó. Não tem nada aqui também. E agora, vamos ver se vocês são bons mesmo. Cinco segundos pra você comentar aqui onde está o cofre dessa casa. Valendo! Calma. Se você acertou, vai receber um super coraçãozinho no seu comentário. E pra gente conseguir acessar esse cofre galera, a gente vai precisar ir lá na garagem. Então a gente vai ter que dar a volta aqui ó. Vou até pular aqui por cima aqui ó. Uhul. Pulei. E a gente vai entrar aqui na garagem. E tá vendo aqui ó, a sala de academia? Ela parece ser apenas uma sala de academia. Mas estávamos enganados. Porque se a gente pegar o nosso colchão. Aqui ó. Cadê o colchão? Eu já passei do colchão. Não, tá aqui ó. Se a gente pegar o nosso colchão e colocar aqui nessa parede. Deixa eu pegar o colchão e colocar aqui na parede. Olha só. Ai meu Deus, é muito difícil de entrar aqui galera. De tão seguro que é esse cofre. Vou fazer aqui de novo. Ó, consegui. E olha só onde está o cofre. Eu falei pra você que era super seguro. Se você já sabia que o cofre dessa casa estava localizado aqui. Eu quero saber aqui nos comentários. E a terceira casa com o cofre mais seguro é essa daqui galera. A da base militar. Galera, entrando aqui nessa casa. O que uma pessoa normal faria? Procuraria o closet da casa. Mas o que eu falei é um quartel militar galera. Não tem closet. Só tem as fardas dos soldados. E tipo, eles se arrumam. Eles só tem uma roupa. Não tem porque ter closet. Se a gente descer aqui nessa escada, a gente consegue encontrar onde o pessoal faz interrogatório e prende os bandidos. Mas como eu falei pra vocês, essa daqui é uma casa super segura. E agora vem o desafio. Eu vou dar 5 segundos para vocês adivinharem onde está o cofre dessa casa. Valendo agora. Agora é a hora da verdade galera. Vamos ver se você acertou tá. Se você acertou aqui nos comentários, eu vou deixar um super likezão no seu comentário. Galera ó, pra gente estar acessando esse cofre super secreto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui nesse local da base. Ficar bem pequenininho. Pequenininho, pequenininho, pequenininho. Do tamanho do messinho né, que estava aqui no servidor com a gente. E a gente vai precisar pular aqui ó, nessa parede. Porque aqui tem uma passagem super secreta. Chegando aqui a gente vai precisar dar outro pulo aqui em cima ó. E aqui esse local é o local onde os mísseis passam tá. E aqui a gente tem dois lados. Tem esse lado aqui que também tem uma passagem secreta aqui. E tem um super, um super recado aqui da agência ó. Onde as pessoas estão tentando derrubar a agência. E se a gente voltar aqui. Ai meu Deus, e agora como foi pra voltar? Aqui ó. Se a gente voltar e entrar aqui desse outro lado. O cofre vai estar aqui galera. Se você achou esse cofre aqui super secreto. Eu já quero saber aqui nos comentários. E é claro, essa casa merece muito o seu like. E a quarta casa com o cofre mais seguro de Brookhaven é essa daqui galera. Parece mais um abrigo contra zumbi do que uma casa, não é mesmo? Tá, a primeira coisa que a gente faria né, pra procurar o cofre aqui nessa casa. É procurar o quarto e o banheiro né. Mas não tem nada disso aqui galera. O que só tem aqui parece que é só lugares específicos. Que nem aqui parece ser um refeitório. E pra quem não sabe que se você apertar aqui. Essa porta abre. E aqui tem uma sala de médico né. Pra você cuidar dos feridos. E se a gente subir aqui. A gente vai achar o banheiro aqui do lado. E vai achar um lugar pra gente subir aqui em cima. Então provavelmente as pessoas dormem no saco de colchão aqui né. E como eu falei pra vocês que aqui é um esconderijo muito secreto do cofre. Vocês tem 5 segundos pra adivinhar onde tá o cofre aqui desse local. Então valendo. E quem acertar vai ter aquele super likezão no comentário. Galera, aqui é um cofre muito secreto mesmo ó. Porque pra gente conseguir acessar o local do cofre. A gente tem que vir aqui nesse banheiro. Tá? E a gente vai sentar aqui nessa privada aqui ó. Depois de sentar na privada a gente tem que sair bem rápido galera. Porque vai abrir uma passagem secreta aqui do lado ó. Ai cadê a passagem? Já fechou já. Demorei ó. Tem que sentar aqui na privada. Aí a gente espera. Já levanta rapidinho. Porque a passagem abre aqui. Olha aí ó. Abriu. Falei que era super secreto. Se você acertou. Eu quero saber aqui nos comentários hein. Agora com vocês. O cofre mais secreto de todos. Galera, aqui na fazenda. Eu demorei muito pra achar o cofre aqui dela tá? Então sem enrolar mais aqui pra vocês. Eu já quero saber aqui ó. Cinco segundos pra quem adivinhar onde tá o cofre secreto. Vai. Eu te desafio. Valendo agora. Se você acertou. Vou deixar aquele super likezão no seu comentário. Galera. Esse daqui é um cofre muito bem escondido mesmo tá? Foi muito difícil da gente achar. E pra quem não sabe ainda ó. A gente tem que pegar a pá e cavar aqui embaixo ó. Tem que fazer a animação. E cavar cinco vezes. Um. Dois. Três. Aí ó. Ah. Conseguimos ó. Esse é o último cofre super secreto aqui no Brookhaven. Se você gostou muito desse vídeo. Eu já quero saber aqui nos comentários tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho tá? Senão você vai perder os meus vídeos aqui. E eu sei que você não quer perder né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. E tamo junto. E tchau.